Eu quero ir pra vaquejada Olha papai quando se foi, deixou uma missão Filho siga meus passos, se quiser ser campeão Pegou o melhor cavalo e disse filho tome Te dei tudo que tenho pra você honrar meu nome Caminhonete prata, o som de paredão Deixou a senha pagar pra corrida de milhão Na conta recheada, falou que é toda minha E entregou uma agenda com conta todas vestida Eu quero ir pra vaquejada, correr boi, tomar cachaça Tudo nessa vida, pássia, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com um arruma De quem é loira, ruiva e morena pra fazer amor Eu quero ir pra vaquejada, correr boi, tomar cachaça Tudo nessa vida, pássia, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com um arruma De quem é loira, ruiva e morena pra fazer amor Olha papai quando se foi, deixou uma missão Filho siga meus passos, se quiser ser campeão Pegou o melhor cavalo e disse filho, tome Dei tudo que tenho pra você honrar meu nome Caminhonete prata, o som do paredão Deixou a senha pagar pra corrida de milhão Na conta recheada, falou que é toda minha E entregou uma agenda com contato da xixinha Eu quero ir pra vaquejada, correr boi, tomar cachaça Tudo nessa vida, pássia, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com um arruma De quem é loira, ruiva e morena pra fazer amor Eu quero ir pra vaquejada, correr boi, tomar cachaça Tudo nessa vida, pássia, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com um arruma De quem é loira, ruiva e morena pra fazer amor E não me der acertei em produções Isso é Alonso em Coreano Repertório bom Alex, Alex, Alex Batang Alô Xuxuba E não me der e traz produções Isso é quem, Alonso em Coreano